Minha mente é pequena demais pra entender Como o dono do tempo foi se submeter Nove meses em ventre, esperando pra nascer Alva e Ômega, um Deus que anda do futuro ao passado Entrou no tempo e na cruz se fez escravo Intermináveis horas meu Jesus sofreu ali calado Ele trocou sua coroa de glória pelo espinho E o leão se fez o mundo cordeirinho E o criador se fez o réu da criação E quem sou eu pra compreender da minha profundidade O verbo vivo, majestade, se fez carne Pra padecer pelo pecado que era meu Ele venceu O Seu reino é pra sempre glória Glória a Deus, de eternidade em eternidade Eu cantarei que só Tu és Senhor O Rei venceu O Seu reino é pra sempre glória 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 Ele é pra mim, Seu reino é pra sempre Glória a Deus De eternidade em eternidade Eu cantarei que só Tu és, Senhor Só Tu Só Tu É o Cordeiro que venceu É o Cordeiro que venceu Só Tu Só Tu É o Cordeiro que venceu É o Cordeiro que venceu Santo Santo Só Tu Só Tu É o Cordeiro que venceu É o Cordeiro que venceu É o Cordeiro que venceu Legenda Adriana Zanotto